O que é meu? Então, tosse aqui agora, ó! Que era eu! A dor da sua vida A gente me abençoe Que é meu! A dor da sua vida Vai socar, percebeu? Vai ser partir demais A dor da sua vida A gente me abençoe Muito obrigado, galera! Vamos abrir! Não venha, não me abençoe Oh, oh, oh Uh, uh, uh Uh! 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 Hoje tudo no mundo não perder, o seu costumezinho machucar, morrendo de saudade não me liga, pousando em uma vontade pra ensinar, mas de vida é forçou. Hoje tudo no mundo não perder, o seu costumezinho machucar, morrendo de saudade não me liga, pousando em uma vontade pra ensinar, sabe o que nunca conseguiu. Mas vou me dar um tempo, não vou te procurar, eu vou dar um serviço, saudade e castiga. Atenção, direto em voz de Jesus, prepara pra cantar! Eu sou irmão, que eu e o eu, que te amava todo dia, mas vai ter sido um ilícito! E já está seguido, meu Deus, young man, hei, eu saudade e lá! Eu sou amigo, que é o que é o meu, que te atrapalha todo dia, mas eu já pensamento vivo. Cuidou isso! E você se eu nessa senhora, oh! Eu sei que você estava por aí, o que não. Hoje ele quer do seu coração, não vai te ficar do seu coração, vai te falar do seu coração. Não, 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 não. Segura o bancheiro